Na manhã do último domingo, na cidade de Ribeirão, 81 quilômetros da capital pernambucana, o vice-governador Raul Henrique, do PMDB, visitou a cidade mostrando seu apoio à pré-candidatura do atual vereador Flávio Augusto. Num evento que aconteceu no clube AIA Centro da Cidade, líderes políticos e populares participaram do evento. Ter cobridade, ter caráter, ter personalidade, ter ética e ter vontade própria e também ter coragem pessoal. Lutou Flávio junto essas qualidades. Líderes políticos e sociedade civil fizeram uso da palavra, mostrando apoio à pré-candidatura do atual vereador. Porque eu convivi com Flávio em Cortez. Flávio tem uma história muito boa em Cortez. Flávio plantou. É tanto Flávio que você sabia que a gente não queria que você saísse de lá, porque você era um dos nossos candidatos quando a Renan me deixava a prefeito de Cortez. Na ocasião, o pré-candidato a prefeito, doutor Flávio Augusto, aproveitou para esclarecer que, diferente do que se comentava na cidade, ele tem o apoio político do vice-governador. E todo dia inventa uma mentira diferente. Enquanto eles metem, eu trago o vice-governador. Vivo no campo de batalha de mentiras, de pessoas que jogam sujo, de pessoas que ameaçam, de pessoas que estão mandando recado e dizendo que está tudo certo, que eu vou fazer acordo. Eu não vou assistir da minha candidatura a prefeitura de Ribeirão no ano 2016. Eu não sou candidato a vice-prefeito por grupo político nenhum. A vinda do vice-governador do estado de Pernambuco e presidente do PMDB, o partido no qual eu vou disputar a eleição no ano de 2016. Nosso vice-governador disse se deslocar da nossa capital no dia de domingo e vim dizer para o povo de Ribeirão que sim, que apoia a minha candidatura à prefeitura municipal de Ribeirão no ano de 2016. Raul Henrique, vice-governador e presidente do PMDB, ao discursar, confirmou o apoio à pré-candidatura do vereador doutor Flávio Augusto à prefeitura do município, afirmando ainda não ter outro candidato para o partido PMDB no município. O grupo inteiro, não é todo município que tem o privilégio de ter o nome da qualidade de Flávio para as pessoas. Fizemos essa escolha com absoluta serenidade, com absoluta tranquilidade. Flávio é uma pessoa que tem todas as credenciais para ser prefeito em Ribeirão. Então o destino dele, da candidatura dele, está nas mãos dele. Ele é que vai escolher o caminho. Se ele quiser ser candidato, ele será o candidato com o nosso apoio e com a nossa presença aqui em Ribeirão. Nova replay, o que é bom, se repete.